Vai! Amor, quer entrar na piscina? Você quer entrar na piscina? Hein, Vitor? Por que você tá correndo? Não, hoje você tá morta. Morta? Mentira! Você não vai querer nunca. Amor, que coisa feia. Piscina é bom, água. Marcia, quando você perder, não chore não. Vai, Bela! Vai, Bela! Vai, Bela! Vai, Bela! Olha que gata! Você já é de verdade, Marquinha! Hoje também é de verdade, Jana Leite! Bora! Que cena bucólica! Dança aí, amor! Que coisa mais fofa! Minha namoradeira! Minha namoradeira, mas é linda, viu? Eu pegaria. Pegaria fácil! Olha a aula de balé! Que linda! Bela, você me molhou toda, Isabel! Filha, pode cortar o bolo que eu fiz para você! Não, você não pode ajudar, não atrapalhe, viu? Olha que pessoa louca! Eu? Não, sou a outra mãe. Rapaz, eu nunca vi um bolo tão top! De quem é o primeiro pedaço, Marcia? É meu, eu vou comer, né? É seu o primeiro pedaço? É isso mesmo? Minha filha, minha filha! Que ela é mais linda! Para mim! Você está dando para ela o primeiro pedaço? É um duro! Tudo bem, amor? Eu te dou! E, ó, a reunião familiar, via vídeo, para a nossa aniversariante linda! Eu queria dizer que a recomendação da... Coletivo, ó, quantos tem aí na rede? Bora! Parabéns pra você, nessa data que me dá, muita felicidade! Macia, macia, macia! Pessoal, gostou! Macia, macia! 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 Obrigado.